Salve, salve meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e se você está acompanhando as postagens aí relativas a bike motorizada a gente está gravando um vídeo em cima do outro e como a gente quer criar conteúdo, a montadora, a Rocket Bike nos ajuda, mandando umas peças bem vagabunda para ela quebrar no meio da manutenção de outras peças pois é meu povo, estava eu preparando aqui a manutenção nem fiz ainda da junta do escapamento o card do vídeo deve estar aparecendo aí no cantinho da tela e o que eu fui fazer? eu fui dar a partida na bike para poder mostrar o que acontecia e olha aqui o que aconteceu esse aqui é o pino trava da embreagem é o pino que permite que a bicicleta ande em ponto morto e ele simplesmente voou por sorte ele caiu no meu pé e depois de um tempinho procurando eu achei a molinha então aqui é muito simples esse pino ele vai aqui vou tentar colocar ele aqui tem que mirar aqui porque ele tem um buraquinho lá que é essa pontinha ela é bem justa você pode ver que ela tem um materialzinho a mais no final dela que é para depois que entrar ele travar na volta aí beleza aí você vem aqui agora você puxa engreage aperta beleza a bicicleta está em ponto morto quer dizer que você consegue você consegue pedalar e aí quando você quer dar a partida você vem aqui e pimba e olha lá o que acontece voou por quê? porque aqui embaixo desse pino cadê? aqui embaixo do pino tinha uma trava e essa trava provavelmente quebrou e é claro ela sumiu aqui no quintal não vou achar então assim nós vamos ter que inventar uma gambeta de modo a travar esse pino de volta quando ele subir para ele não voar de novo e a gente poder usar a bike em ponto morto quando precisar beleza? vamos ver se a gente consegue tá galera ó deixa eu conseguir fazer uma gambeta aqui é um paliativo o pino do manete da embreagem ó eu tinha no meio da minha bagunça esse negócio aqui ó isso aqui é um eu sei lá o que é isso mas ele estava provavelmente no meio de algum material de desencagem que eu entreguei para um cliente e ele me devolveu um saquinho com umas pecinhas falando que ó estava no meio das minhas peças não são minhas tal vê aí se não é sua se não é de algum outro cliente seu e não achamos o dono é porque é coisa acho que tinha duas dessas então eu cortei esse pedaço aqui ó deixando só o lado que tinha dois furos esse furo é o que mais se aproxima aqui dessa parte do pino e aí tinha uma roelinha bem pequenininha que ela conseguia dar a volta no pino mas ela era ela era aberta então eu consegui colocar lá ó beleza e eu travei eu dei uma apertada nela com o alicate de de pressão alicate de pressão não o alicate de bico e ó e agora está segurando certo e pelo jeito não vai soltar não porque ele está em volta esse pino ele tem um degrauzinho no final dele que é exatamente para prender na roelinha que estava ali no manete que quebrou que sumiu e ele está ele está por dentro já então para soltar ele só se abrir nós não vamos fazer isso né então está aí ó uma gambeta você pode fazer você pode arrumar alguma coisa para servir de de arruela no caso eu arrumei esse negócio aí todas as roelinhas que eu achei ali na minha caixa de parafuso tinha um buraco maior que o desse pino aí eu dei só uma abridinha naquele furo ali com a furadeira bem de leve só para ele passar e travei nesse anel aí então por hora está funcionando é no meio do caminho de uma manutenção apareceu outra mas foi bom que agora o motor esfriou dá para nós fazer a manutenção do da junta do escape até mais